Fui na mata, corta lenha, fui na mata, corta lenha Minha vovó mandou pegar, ao chegar na entrada da mata Vi um moleque abelha, hoje tô com a vermelha na cabeça Acabou por lá porque nem tava por lá Fiquei admirado, cheguei mais perto pra ver Foi aí que eu lembrei da história, sobre o lendário Sassi Pererê História que contava, peredita minha avó Sobre o Sassi Pererê que pulava de uma perna só Se não acredita, vem a cá, vem a ver Foi na mata, corta lenha, foi na mata, corta lenha Acabou por lá, mandou pegar, ao chegar na entrada da mata Vi um moleque abelha, hoje tô com a vermelha na cabeça Trinca sem burar porque nem tava por lá Fiquei admirado